Pai eu sou gamer, eu disse gamer, eu disse gamer, amor teu filho é gay, eu não sou gay, tudo bem, eu sou gay, onde te acertar, eu sou gamer, nosso filho é gay, eu não sou gay, tudo bem, eu sou gay, a gente te ama, nosso filho é gay, merda, é gamer.